Você conhece o Plano Diretor de Sondagens? Você sabia que já foram executados mais de 24 mil furos de sondagens na Vale ao longo dos anos? E que esses documentos estão disponíveis nos nossos arquivos técnicos? Para fazer todas essas sondagens, pessoas foram expostas ao risco por mais de 600 mil horas. É como se uma equipe trabalhasse por quase 100 anos. Além disso, foram gastos mais de 745 milhões de reais com sondagens. Então, por que não aproveitar o que já temos e reduzir a exposição ao risco de nossas equipes? Ao mesmo tempo que reduzimos os prazos e custos em nossos projetos. Alinhados à nossa transformação cultural, nossa obsessão por segurança e gestão de riscos e orientados pelo nosso modelo de gestão Vale, o VPS, A Gerência Executiva de Engenharia de Projetos desenvolveu o Plano Diretor de Sondagens. Um catálogo com a localização e informações dos furos com fácil acesso pelo sistema Giz Mineral. E para fazer isso, basta acessar a versão web do sistema disponível na rede da Vale. Olha só, quantas sondagens existem somente aqui em Tubarão. Com apenas um clique no ponto da sondagem, você obtém o nome do furo e o nome do documento armazenado no GED Engenharia. Depois, acessando o GED e pesquisando pelo nome do documento, você terá acesso ao boletim de sondagens referente àquele furo. Não é demais? Atualmente, estão disponíveis mais de 11 mil furos de sondagens nas diversas unidades da Vale no Brasil. E o trabalho não para por aqui. Estamos trabalhando no tratamento dos demais documentos já mapeados. Para maiores informações sobre o procedimento para consulta e cadastramento das sondagens, acesse o PRO 031 731, já disponível no CISPAV, que em breve fará parte do PNR de fundações. Quer receber o link de acesso rápido? Procure o nosso time de gerência de projetos Féu 1 e Féu 2, Carla Ribeiro, Luiz Exner e Pedro Cabral. Contamos com a sua colaboração para manter um banco de dados atualizado com sondagens na Vale Global. Sempre que você fizer novas sondagens, é fundamental que cadastre a documentação de forma adequada para facilitar consultas futuras. Venha conosco! Junte-se a nós nessa jornada Vale de Transformação Cultural. Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos.